Então, você participou de algumas aulas e isso daí influenciou? É, então, assisti muitas aulas e ele dando aula para crianças, assim, adolescente, criança de 12, 15 anos, já estavam todos tocando uns concertos, né? Aí ele perguntava assim, quem é seu professor? Aí eu assistindo a aula, mas é o professor e você, né? Ele está perguntando quem é o professor. Aí as crianças falavam o nome do executante da peça que eles estão ouvindo. Então, era Nathan Milstein e Asha Heifers. Ah, entendi. Quem estava tocando ali. E, primeiro, ele pedia para imitar exatamente como fazia. Aí, quando eu ficava pronto, ele falava assim, Agora sim, agora você pode começar a modificar de forma que seja a sua música. Primeiro você imita, mas depois você cria a sua música. Onde você quer fazer hit and note, onde você quer fazer mais vibratos, onde é o ponto culminante. Era assim que ele fazia. E aí E aí E aí